O Bode Vitor Bioforre, quero ver tu o encarar Somos os heróis do Rio que vem pra te massacrar A Milok voador e o Mataleão Pitbull de Santa Lúcia, Baiano, jogou pro chão Vitor Bioforre, qua lead вз investigation E a família Grey a gente já destruiu Arminlox, homoplata, quebra oce e faz doer Pitbull quebra tudo, se solta o vai morrer O ponte vai morrer O ponte vai morrer Jiu-Jitsu Jiu-Jitsu Vai morrer Jiu-Jitsu 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 Vitor Biofo, quero ver tu encarar Somos os heróis do Rio, que vem pra te massacrar Arminlox, voador, que o mata leão Pitbull de Santa Lúcia, baiano, jogou pro seu Tchutch Vitor Biofo, vai lente e esmaiu E a família creio, a gente já destruiu Arminlox, homoplata, quebra oce e faz doer Pitbull quebra, quebra tudo, se solta o vai morrer O ponte vai morrer O ponte vai morrer Jiu-Jitsu Vitor Biofo, quero ver tu encarar Somos os heróis do Rio, que vem pra te massacrar Arminlox, voador, que o mata leão Pitbull de Santa Lúcia, baiano, jogou pro seu Tchutch Vitor Biofo, vai lente e esmaiu E a família creio, a gente já destruiu Arminlox, homoplata, quebra oce e faz doer Pitbull quebra, quebra tudo, se solta o vai morrer Pitbull de Santa Lúcia, baiano, jogou pro seu Tchutch